Dando continuidade ao nosso estudo sobre a fase bioquímica da fotossíntese, nós já vimos que existem três tipos básicos de vias de fixação de carbono. Nós temos as plantas C3, plantas C4 e plantas CAM. Nós já estudamos as plantas C3. Nós já estudamos as plantas C4. O nosso foco agora é o estudo das plantas tipo CAM. E da mesma forma que nós dissemos para as plantas C4, se vocês entenderam o ciclo C3, vocês vão entender perfeitamente o ciclo das plantas CAM. Se vocês não entenderam o ciclo C3, vocês não vão entender o mecanismo das plantas CAM. Porque as CAM são pequenas adaptações do ciclo C3. Da mesma forma que as plantas C4 têm pequenas adaptações. Mas tanto o mecanismo C4 quanto o mecanismo das plantas CAM, elas têm o C3 embutido dentro delas. É isso que nós vamos entender de agora em diante. CAM significa Metabolismo Ácido das Crassuláceas. M-A-C. Mas se você falar em inglês, fica CAM. Esse tipo de via metabólico, vamos chamar de CAM, que é o mais comum de ser utilizado. Ele é característico de plantas que estão crescendo em ambientes com alta restrição hídrica. Por exemplo, clima semiárido, clima árido, manguezais, epífitos. Não, epífitos não. Estou falando de bromélias, estou falando de orquídeas. Elas crescem na Mata Atlântica, crescem na Floresta Amazônica, crescem em vários locais que têm plena disponibilidade de água. O ambiente sim, mas a atmosfera é mais difícil, porque elas não têm as raízes, muitas delas que crescem nas árvores, as arbóreas principalmente, elas têm que ter estruturas específicas para retirar a umidade do ar. Então não vamos entrar nesse nível de detalhamento. Mas normalmente as plantas tipo CAM, elas crescem em ambientes com baixa disponibilidade de água para as plantas. E esse gráfico mostra justamente isso. Nesse gráfico aqui mais à sua direita, nós podemos ver aqui a condutância estomática. Significa o que? Os estômagos estando abertos ou fechados. Quanto maior a condutância, mais os estômagos estão abertos. Quanto menor a condutância, menos estômagos estão abertos. Então nós podemos ver que os estômagos estão abertos no período noturno. E que durante o dia, neste intervalo aqui, a condutância estomática é extremamente baixa. E significa o que? Que os estômagos estão fechados. E se os estômagos estão fechados, nós podemos observar isso pela assimilação de CO2. A assimilação de CO2, ela mimetiza, ela praticamente reflete o mesmo que está acontecendo com os estômagos. Se os estômagos estão abertos, há uma maior absorção de CO2. Se os estômagos estão fechados, há uma menor absorção de CO2 durante o dia. E a noite, os estômagos abrindo, ela volta a captar mais. E a evaporação de água na planta, que nós conhecemos como transpiração, também segue o mesmo comportamento estomático. À noite, com os estômagos abertos, a transpiração é maior. E durante o dia, a transpiração é menor. Por quê? Porque os estômagos estão fechados. Mas não é zero. Por quê? Porque existem outros tipos de transpiração que nós já estudamos. Então, nas plantas tipo cã, ela tem um comportamento característico. É que ela abre seus estômagos à noite e fecha os estômagos durante o dia para diminuir a perda de água. Porque o ambiente tem uma severa deficiência de água. E essas plantas apresentam algumas características gerais típicas. Primeiro, as folhas tendem a ser mais grossas. As cutículas são mais espessas para diminuir a transpiração cuticular. Ela tem uma baixa taxa de transpiratória. Por quê? Porque os estômagos estão fechados durante o dia. A cutícula é mais grossa. Ela apresenta os vaculos maiores para conseguir armazenar mais água. E o nome, Metabolismo Arte das Crassuláceas, vem porque a primeira família na qual ela foi descoberta foram nas Crassuláceas. Mas ela também está distribuída em outras famílias na natureza, mas em quantidade mais limitada. Considerando as três vias metabólicas, C3, C4 e CAM, a mais amplamente distribuída na natureza são as C3. Depois são as plantas C4 e depois as plantas tipo CAM. Então, o que está acontecendo durante a noite nas plantas tipo CAM? À noite, os estômagos estão abertos. E se os estômagos estão abertos, então eu tenho a captação de CO2. Esse CO2, em presença da pepicarboxilase, que é uma enzima citossólica, exatamente igual ao que acontece nas plantas C4, o que ela faz? Ela fixa esse CO2 e armazena esse CO2 na forma de malato no vaculo. Então, à noite, os estômagos estão abertos, o CO2 entra, ele é pego pela pepicarboxilase, e agora formando um malato, e esse malato agora é armazenado dentro do vaculo. E o que acontece durante o dia? Durante o dia, esse malato que estava armazenado no vaculo, ele é transportado para o citoplasma. E lá no citoplasma, ele vai sofrer um processo de descarboxilação, liberando o CO2. Esse CO2 agora é captado pela Rubisco, e agora vai fazer o mesmo ciclo de Calvin, ciclo C3, que nós já estudamos. Exatamente o mesmo. Com a fase de carboxilação, fase de redução, fase de regeneração, exatamente o mesmo ciclo C3. Esse esquema mostra isso com mais detalhes. Então, à noite, no escuro, os estômagos estão abertos. Então, o CO2 que estava na atmosfera, os estômagos estão abertos, o CO2 entra para dentro da célula. O CO2 agora na forma de carbonato, ele vai se ligar ao fosfenolpiruvato, em presença da pepicarboxilase, exatamente igual ao que aconteceu no ciclo C4, vai formar uma molécula de 4 carbonos, que vai formar o malato. Esse malato agora vai ser transportado para dentro do vaculo, e vai ser armazenado dentro do vaculo. E por que é chamado metabolismo ácido? Porque ele vai formar ácido málico, e ácido málico faz com que o pH fique mais baixo. Isso está acontecendo durante a noite. E durante o dia, o que vai acontecer? Em presença de luz, as plantas vão estar com seus estômagos fechados, as plantas cam. Então, o estômago vai estar fechado. Então, nós temos agora, do vaculo, o ácido málico vai ser transportado para o citoplasma. E agora, ele vai sofrer um processo de descarboxilação. Ao sofrer um processo de descarboxilação, o CO2 tende a sair por difusão. Só que o estômago está fechado, então o CO2 fica. E o CO2, agora ficando aqui dentro, ele é captado pelo ciclo de Calvin. Captado por quem? Pela Rubisco. E agora, ele vai fazer as três fases de carboxilação, redução e regeneração. Então, ele vai fazer a fotossíntese durante o dia. Então, as plantas C3 fazem fotossíntese durante o dia. As plantas C4 fazem fotossíntese durante o dia. As plantas CAM fazem fotossíntese durante o dia. Não existe fotossíntese à noite. E agora, nós podemos fazer uma pequena comparação entre as plantas CAM e as plantas C4. Por quê? Porque elas são muito semelhantes em termos enzimáticos. Elas são pequenas adaptações do ciclo C3. Aqui, nós temos uma planta C4. No caso aqui, mostrando a cana-de-açúcar. O que vai acontecer? Nós vamos ter uma separação espacial de funções. Em que nós temos a pepcase funcionando no mesofilo. E nós vamos ter a rubisco funcionando nas células da bainha perivascular. Mas funcionando ao mesmo tempo. E no caso das plantas CAM, aqui um exemplo é o abacaxi. Está sendo mostrado, mas existem outras. Nós temos uma separação temporal de funções. Porque também nas plantas CAM eu tenho a pepcarboxilase. Só que a separação é temporal de funções. À noite eu tenho o funcionamento da pepcase. E durante o dia eu tenho o funcionamento da rubisco. Então existe uma diferença entre as plantas C4 e as plantas tipo CAM. As plantas C4 têm uma separação espacial de funções. E a pepcase e a rubisco funcionam ao mesmo tempo. Enquanto que as plantas CAM têm uma separação temporal de funções. À noite a pepcase funciona. E durante o dia quem funciona é a rubisco. Era isso que nós tínhamos para mostrar para vocês nessa videoaula. E nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima.